A TV Poços também nesse carnaval No espaço onde acontece a confecção das roupas, duas mulheres trabalham para que tudo fique pronto para o grande dia. De acordo com elas, faltam ser confeccionadas as fantasias de apenas uma ala. A expectativa é grande. Uma expectativa muito boa. É aquilo, né? Agora começa a sobrecarregar todo mundo, todo mundo cansado, todo mundo estressado um pouquinho, mas acredito que vai dar tudo certo. Vamos chegar aí na reta final com tudo, com muito ânimo, com muito otimismo e vamos que vamos. Os quatro carros alegóricos estão em fase de acabamento e geram mistério e promessa de um grande carnaval. Bom, a gente já está bem trabalhando aí um bom tempo. A gente está um pouco atrasado, mas vai chegar uma coisa perfeita, bem bonita na avenida. Uns carros bem trabalhados, bem montados. Em geral, uma coisa bem... que vai impressionar as pessoas. O enredo da escola de samba será minha inspiração, minha vida, minha fé, minha paixão. Então a gente vem retratar todas as fases de inspiração. Desde o começo da criação do homem, onde Deus inspirou o homem, foi a maior inspiração dele. E a gente vem retratando depois em telas, inspirações nas artes, inspirações musicais, inspirações na literatura. E finalizando a grande inspiração carnavalesca, que é a gente fazer uma amplogia, vamos falar uma homenagem ao Joãozinho Trinto e vamos fazer o carnaval pegar fogo com essa inspiração. A Pererê do Amanhã vai entrar na avenida com cerca de 400 pessoas divididas em 15 alas. O carnavalesco da escola afirma que a disputa deste ano será grande. Lógico que quero vir para ganhar, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter um respeito muito grande com todas as escolas. Acredito que vai ser uma disputa muito acirrada. Todas as escolas, pela minha visão, são todas muito bem feitas, mas acredito que a gente vai surpreender aí. Está vindo uma arte diferente, o Pererê está com um carnavalesco novo, que só gosta de artes mesmo, gosta de mostrar encenações. E isso vocês podem esperar. Muita surpresa e muita encenação na avenida. Muita surpresa e muita encenação na avenida.